Olá, tudo bem? Boa noite, boa noite, Janine. Boa noite a todos. Antes, a nossa primeira reportagem. Tem motivo para tirar o sono de muita gente essa reportagem. Você sabia que a posição em que você dorme pode provocar rugas? E não é só no rosto não, mas não se desespere, a nossa equipe sai em busca de explicações e também de soluções. Eles são ricos, bonitos e famosos. Mas não conseguem fugir de um problema que atinge a todos nós mortais. As rugas. E agora chega uma notícia ainda pior. Algumas marcas do envelhecimento podem se formar na hora de dormir. Você já ouviu falar no famoso sono da beleza? Muitas horas de descanso e uma pele revigorada. Será isso mesmo? A resposta é depende. A posição em que dormimos pode influenciar e muito no aparecimento de rugas. Uma pesquisa recente revela que comprimir o rosto contra o travesseiro pode causar as chamadas rugas do sono. Ou em inglês, as lip lines. As linhas de expressão e marcas da idade convencionais são horizontais. Já as rugas do sono são verticais. E aparecem principalmente na testa, nas bochechas e perto dos lábios. Na verdade, como a gente vê aqui na foto, é uma ruga vertical que a gente tem, que é essa ruga aqui, que é justamente da pessoa realmente pressionar bastante o rosto no travesseiro durante oito horas por dia. E ao longo do ano, você vai somando esse efeito cumulativo e vai marcando a pele. Entre as mulheres, a ruga do sono também é comum na região do colo. No caso da mulher, você tem outros tipos de rugas, que além do rosto, você tem no colo também. E às vezes no pescoço, para você usar um travesseiro também muito mais baixo. E no colo também, por causa da posição e por causa do seio. Quanto maior o seio, é mais fácil ter essas marcas no colo, é isso? Sim, porque na verdade o seio acaba pesando um pouco mais e aí comprime a pele, fazendo com que ela dobre várias áreas e então acaba marcando um pouco mais. Convidamos a dermatologista para analisar fotos de algumas celebridades. Ela identificou a ruga do sono em deudados como Luisa Brunet e Vera Fischer. É, na verdade a Luisa Brunet é um marco de beleza, né? É, mas ela tem umas ruguinhas do sono nessa região do colo. Atriz Vera Fischer. Outro ícone de beleza, né? Mas assim, na região do colo, você vê que ela tem algumas marquinhas de dormir, rugas do sono, associadas com a exposição solar. A atriz americana Mary Strieff também exibe as rugas do sono no colo. Ela é mesmo jovem, até porque ela tem uma pele muito clara também, né? Então já faz esse vinco aqui na região do seio. Essa posição, justamente, que é a posição onde você dorme, de fazer esse movimento. Alguns homens também já apresentam algumas marquinhas no rosto. É o caso de George Clooney, do galã Leonardo DiCaprio e do ator Jim Carrey. No auge dos seus 28 anos, o modelo DJ Jesus Luz não exibe rugas de nenhum tipo. E quando eu lembro, assim, também eu passo algum creme, alguma coisa, alguma coisa que minha mãe me deu. Mas assim, sou bem relapso em relação a isso. Mas ele deveria pensar no futuro. A vida agitada leva a hábitos pouco saudáveis, quando o assunto é sono. É que às vezes eu tenho que sair direto da boate e ir para o aeroporto. Então, eu durmo uma horinha, eu durmo no avião, assim, vou picotando, vou descansando onde dá, sabe? Em casa, Jesus passa horas dormindo em pleno sofá. Ah, eu me jogo, simplesmente jogo, tiro tênis, meia, não tiro nem a calça e dou um apago aqui. Vou aí no quarto. Essa é a posição favorita, de bruxos e abraçada ao travesseiro. E não é raro acordar com o rosto todo marcado. É, parece que você toma um tapa, né? Fica bem marcado. Aquelas marquinhas do travesseiro. É, Jesus, mas não é só você que acorda com a cara amassada, não. Nossos telespectadores mandaram ao portal R7 algumas fotos logo depois de acordar. Pessoal, cuidado com as rugas do sono. De lado, de bruxos e até de barriga para cima. Quando o assunto é a posição de dormir, cada um tem suas preferências. Eu durmo sempre do lado direito. Eu durmo e nem percebo se eu virei. Eu durmo geralmente de barriga para baixo. Mas é importante ficar atento, para que a noite de descanso não tenha reflexos nas expressões do rosto e do corpo. Para evitar as rugas do sono, algumas dicas são importantes na hora de deitar. Então, nada é de dormir amassada no travesseiro. Qual que é a forma certa de dormir? Então, o ideal é dormir de barriga para cima. Só que é um pouco mais difícil quando a pessoa já passou a vida inteira dormindo em outra posição, né? De você mudar. Eliane é empresária e tem 48 anos. De uns tempos para cá, ela notou algumas ruguinhas no colo. Mas atribuía as marcas à exposição ao sol. Você não sabia que podia ter relação da forma que você dorme? Não, nem imaginava. Nem imaginava. Então, foi uma preocupação que você começou a passar fio de solar, porque eu acho que é do sol e depois... Porque eu acho que ficava com uma aparência muito envelhecida aqui mesmo, aqui em cima, né? Mas eu nunca imaginei que fosse de dormir. Convidamos a doutora Daniela para analisar a postura de Eliane durante o sono. Então, nessa posição, na verdade, ela estava pressionando o rosto contra o travesseiro e marcando muito o pescoço. Ela está forçando muito o pescoço em uma posição bem contrária, né? Que o correto é dormir de barriga para cima, a gente já viu. Aliás, é desse jeito que as princesas dormem. O problema é que, na vida real, dormir de barriga para cima aumenta o problema dos roncos. E também, não é todo mundo que consegue. E aí, está confortável, né? E agora, como fazer? Para quem não consegue, doutora, dormir de jeito nenhum de barriga para cima. Pode dormir assim, lateralmente, e aí colocar o travesseiro nessa altura para poder ficar com o braço retificado com o ombro. E não assim. Porque assim, quando você tira o travesseiro, ela está com o braço forçando essa região do colo. Isso também não é bom para a parte da coluna. Fazer um sacrifício. Vale o sacrifício. E se ainda assim você acordar com o rosto todo amassado, ainda dá para diminuir o problema. Como explica essa dermatologista. Dicas valiosas para você que não consegue controlar a posição do sono. Não é mesmo, Jesus? Quando eu acordo, está tudo bem diferente. Estou, sei lá, já estou todo, o travesseiro já caiu, enfim. Eu me mexo muito enquanto estou dormindo. Então, eu nunca, não lembro assim, de uma vez que eu acordei na mesma posição que eu deitei. É muito difícil. Eu deixo porque eu não sou muito hiperativo. Então, o meu sono sempre é uma aventura. Tchau. 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 Tchau.